Música 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 Continuar Então Eu vou lhe secar um policia Vai bater a porta Pede para eu não abrir a porta Pede para eu não abrir a porta O que? Por favor, por favor Ok, eu não vou Ok Ela não vai abrir Sai da conversa Vamos só aqui fazer uma coisa que eu me esqueci Que é fechar a porta no trinco Que é para ele demorar mais tempo a entrar Eu podia dizer ela para jantar mas eu vou tentar ver Se eu convenço primeiro Então, sobre o dia, nós começamos De novo, com isso Eu posso provar Faz o seu tempo, parece que você tem toda noite Ok Vamos ver O que é? Vamos ver Este presente Olhe, olhe, é claramente aberto Mas, eu sei que há bebidas dentro Ela vai dizer que está grávida É o segredo dela Como poderiam saber? Eu quero dizer... Ok, estou impressionada Eu sei que você precisa mais Dê-me um segundo Eu vou ver O rádio Eu posso te dizer o que vai tocar O rádio Eu posso te dizer o que vai tocar Ela me ficou impressionada Não realmente provou muito Vamos ver O polícia O polícia vai estar aqui qualquer minuto Ok, eu acho que vamos ver O que mais você tem Vamos ver Não tenho Não tenho Não tenho mais nada agora Portanto Há aqui uma fotografia dela Que eu ainda não... Não é Já se está a ver os passos dele lá fora Aqui o Polaroid Eu quero expandir o meu paradigma Essa polícia... Sim... Não tenho certeza Certo? O que... O que sobre a caça? Sim... Eu sei... Ok... Boa conversa Deixe-me tentar algo mais Vamos ver Ah... Eu quero ver um miracle Não Deixe-me apanhar aqui a faca O que sobre a caça? Já devia ter acabado a conversa com ela Não acabei Espera... Não esqueça Porque... Porque eu estava em modo de lhe mostrar objetos Mostrar coisas Ok... Tenho a faca Não tenho o telemóvel ainda Já telefonei ao... As emergências Ah... Só que eles demoram mais tempo A chegar Dos... Do que... Do que... Pronto O que está acontecendo? É que eu... Oi... Já aí vem ele Que isto está... O que está fazendo? Abre-te-se Não abres a porta Não abres a porta Não abres a porta Ei... Ei... Você vai citar? Ei... Então, fala. Você vai cortá-lo? Você vai cortá-lo? Venha, eu sei que você está em casa. Abre a porta. Você vai romper a venta? Você quer descer de fazer isso? Você vai romper a venta. Eu tenho uma porta. Abre a porta. Você vai cortá-lo? Abre a porta. Abre a porta. Você quer descer de fazer isso? Você vai cortá-lo? Você quer descer de fazer isso? Você quer descer de fazer isso? O que é que acontece? Quem mexer no interruptor vai apanhar um choque. O que? Eu? Sim, você. E você atrás de trás. Vamos lá. Pegue ainda. Abre a venta. Se tivesse para desprender os cortinados. Achei-me. Achei a luz. Porque ele vê-me. Ele vem logo aqui direto. Então... Alguém está aqui. Eu não sei quem está aqui. Olá. Polícia. Venha fora. Baby. Você vai me ajudar? Não sei. Não sei. Não tenho que me ligar. Você está fazendo um erro, não é? Não se movimenta. Não se movimenta. Não se movimenta. Não se movimenta. A mão atrás da sua porta. Não se movimenta. Não se movimenta. Não se movimenta. Isso é mais complicado do que isso. Por favor, vá. Então... Eu não vou dizer a ninguém. A cena estranha é esta. Não, não, não. Isso não pode ser certo. Só que mal me levanto. Ele... Espeta-me uma pera. Já fomos. Corta-me. Você sabe o que é isso. Agora. Onde está a procura do seu pai? Meu pai? Você deve estar pensando em alguém mais. Não, não. Não se movimenta. Diga-me onde está a procura. Não estou mentindo. Por favor, não nos perca. Diga-me. Ele não pode te ajudar. Só você e eu. Ei, escuta-me. Espera, espera, espera. O que é que estamos sendo acusados? Exatamente. Quieto. Vou te dizer em um minuto. Ele não pode te ajudar. Só você e eu. Ei, escuta-me. Não. Não. Repete a mesma coisa. Estou tentando parar quando te disse. Claro. Não. Não. Eu ainda continuo aqui preso neste loop. Oh meu Deus. Não dá para fazer mais nada. Não dá para fazer mais nada. Portanto, é só morrer. Não dá para fazer mais nada. Portanto, é só morrer. Ok. Próximo loop. Ok. Próximo loop. Apanhar a faca. Posso ligar o rádio. Apanhar a caneca. Apanhar a caneca. Vamos encher a caneca d'água. Sim. Sei você? Sim sou eu. Você é seguro que entrou-te? A melhor noite. Fica a pensar quem fez descer. Me deixa saber quando estás com medo. Sim, eu vou. Ok. Vamos apanhar a... Os comprimidos. Ok. Eu posso pegar os comprimidos e meter-los na parte. água. Onde é que é a minha experiência? Eu nunca vi isto. Será? Eu posso ver? Será que se eu apagar aqui... Ops! Dormi. Passa o tempo. Eu sei que estás à minha frente, Seixas. Eu não joguei quase nada. Só joguei uns loops. Eu estou no início, eu não consigo... Eu não consigo desembaraçar-me do morro. Bateu na porta, eu não me preparei. Lixou-se. Será que dá para... Vou oferecer ao gás. O que? Sim, você. Ei, escuta. Não quer sair da conversa, não tem nada para lhe dizer. Não, 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 não importa. Ei, quem é você? O que é isso? Estou com a polícia. Voltem-me por favor. Ok. E estamos voltados. A porta está trancada. Está deslocada da outra parte. Estarei em um segundo. Vou buscar já o telemóvel. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui na dispensa, não? Eu não ouvi-te vir aqui. Best night ever. Guess quem fez dessert. Deixe-me saber quando você está no mood. Sim, eu vou. Bem, isso é um tema divertido de conversa. Pede no night, tudo bem? Tudo bem? Isso foi horrível. É engraçado. Hum-hum. Você matou o seu pai? Já tentei. Ela já saiu de casa. Mas apanhou a polícia na escada. É isso algum tipo de jogo de mind game? Eu não estou jogando. Diga-me, você matou o seu pai? Deixe-me, é engraçado. Deixe-me, é engraçado. Isso não é engraçado. Você me assustou. O que o diabo está errado com você? Estou terminada com isso. Você tem mais perguntas? Encontre alguém outro. Você era um maluco às vezes. É algo. Sobremesa é boa, eu já comi a sobremesa com ela Olha, ela já está Não! Obrigado O que está acontecendo? Eu tenho uma barba aqui, isso irá mais fácil se você cooperar O que está acontecendo? Me ajuda? Agora você? Não se move Minhas braças Eu não sei o que Isso é um mistério Já me deixo uma dica, Seixas A sobremesa é boa Agora deixa-me lá ver o que é que eu faço com a sobremesa Agora é assim Eu sei que posso Isso é um mistério Você está sob arresto por um morto do seu pai de 8 anos Não Não, não, não Isso não pode ser certo Cláudia Você sabe o que é isso? Eu não sei Não 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 Você não tem que me encargar, nós podemos falar isso Não Jesus Ok, ok, estou bem Estou bem Estou bem Bom Vou pôr a mesa Abre isso Estou bem Ok Rude Rude Os comprimidos Já meti na água Portanto, será que dá para meter os comprimidos na sobremesa? Estas pílulas são enormes, eu deveria desolá-las Eu sei que ela bebe água, peraí Só que ela veio-me fazer isto Ela vai-me dizer Ela ouviu Oh Eu não tenho ideia Oh